Na esquerda ele é de amargar Eu e a chuva morrer 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 Muito obrigado a Jesus e a Maria Muito obrigado a meu Deus por exceder Muito obrigado a Jesus e a Maria Eu venho de longe com minhas correntes fortes Ele se chama Otório Limpio do Rio Grande do Norte Ele se chama Otório Limpio do Rio Grande do Norte